A dependência tecnológica é um mal que acarreta a sociedade moderna e isso pode gerar prejuízos à saúde. Mas quem vai falar um pouco mais sobre este assunto, e você acompanha agora, é o psicólogo Rodrigo Lopes. O que é a dependência tecnológica? Da internet, se a internet cai, já fica logo chateada, ficando com raiva, ficando agressiva. Quando a pessoa deixa de lado todas as suas áreas de vida, deixa de sair, deixa de conviver com o outro, se agarrando apenas a ficar online, a ficar utilizando o computador. Se uma pessoa passa mais de 3, 4 horas direto, sem sair para fazer nenhuma necessidade básica, nenhum tipo de alimentação, para ter nenhum convívio, você já tem que começar a suspeitar. Se uma pessoa já vive todo o tempo com o celular na mão, acorda pegando o celular, dorme pegando o celular, já temos que suspeitar, pois são características de uma pessoa que tem dependência tecnológica. Pode sim, infelizmente podem, e são problemas que são fora do comum. Muitas vezes, pessoas que já têm transtorno de déficit de atenção acompanhado ou não de hiperatividade, já podem via ter a dependência tecnológica, como também ao contrário, da dependência tecnológica chegar a desenvolver essa dificuldade de uma maneira mais significativa do que o que já tinha, por estar todo o tempo à frente dos mecanismos de tecnologias online, podemos dizer assim, como também outras comorbidades, como transtorno de humor, como, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, entre alguns outros, mas principalmente esses. O que vai fazer essa mudança cognitiva é o tratamento psicoterapico. Dentro dessa realidade, o que nós fazemos? Nós indicamos a pessoa que está ali sofrendo e diretamente já procurar a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico, a parte medicamentosa. Porém, normalmente é muito difícil essas pessoas irem atrás. São os familiares que os levam.